Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o meu canal do YouTube, Zé do Vale, para falar sobre os objetivos, por que que eu fiz o canal, aí eu vou estar explicando para vocês aí. Bom pessoal, o canal eu criei ele com o objetivo de estar mostrando aquilo que eu gosto, né, que é os afazeres da roça, tá plantando, colhendo, criando alguns animais, para poder compartilhar com vocês aí. O canal ele ainda não é monetizado, na verdade ele tem poucos inscritos, as visualizações até que estão boas, mas aí com o tempo, né, um ano, dois anos, a gente chega lá, se Deus quiser. Quando eu consegui alcançar esse objetivo de monetizar o canal, eu já até conversei com a minha esposa, que o dinheiro dos vídeos do YouTube vai tudo para doação, para ajudar as pessoas aí que precisam. A gente tá vivendo aí uma pandemia, então é sempre bom, né, a gente ajudar as pessoas, nem Deus fala. Não adianta a gente juntar ouro na terra, né, a gente tem que juntar ouro no céu e fazendo bem, é como se a gente tivesse adquirindo um pouquinho de ouro. Então, para você que assiste o canal, que dá like, quando você compartilha com outra pessoa, né, essa pessoa tá se inscrevendo, você não tá ajudando o Zé, né, no caso Zé do Vale. É como se você estivesse colocando um tijolinho nesse projeto aí, que é de poder ajudar as pessoas. Então, para você que tá aí assistindo, ó, sempre lembre disso, né, que eu tô falando aqui, que é quando você assiste, compartilha, você tá colocando um tijolinho ali no projeto, nesse projeto de ajudar o próximo. E por isso que eu sempre peço aí, ó, ajuda, compartilha, pra gente chegar o mais rápido possível nesse objetivo aí, poder ajudar essas pessoas aí. Bom, pessoal, hoje, graças a Deus, eu trabalho de carteira assinada, minha esposa também trabalha, e a gente consegue tocar a vida nossa. Só que a gente sempre pensa, né, nessas pessoas aí que estão passando necessidade, mas a gente não pode ajudar todos, né, um ou outro a gente ainda consegue ajudar um pouco, mas juntando mais algumas pessoas, a gente consegue ajudar. o meu objetivo, né, eu sempre tô fazendo vídeo plantando, daqui uns dias, se Deus quiser, vocês vão ver eu soltando uns gado aqui, já tô negociando, né, pra tá comprando uns bezerros aí no final do ano, a gente só tá esperando cercar mesmo. aí, aí o objetivo é eu ganhar dinheiro nisso, plantando, criando, o meu fruto vai ser esse. Dificilmente, pessoal, vocês vão ver eu aí andando de carro de luxo, tendo uma casa luxuosa, sabe, mas aí não é a vida que eu que eu quero pra mim. Eu sei de onde eu venho, né, sei das dificuldades que eu passei, então, eu sei o meu lugar, eu sei que eu posso melhorar, conquistar uma coisinha melhor, mas não ficar se mostrando aí com carro de luxo, casona, isso daí pra mim não é nada. Eu acho que o mais gratificante é você poder ajudar uma pessoa mais necessitada, uma criança, né, tanta criança aí que pede brinquedos, essas coisas, você dá, você vê a alegria no olho da criança quando recebe isso. Isso pra mim é mais importante do que carro, casa, é a minha própria filha, né, quando eu faço as coisas pra ela, a gente vê a alegria dela. E é isso, é isso, pessoal, isso é o objetivo do canal, ajudar ao próximo, compartilhar aí as atividades da roça, o objetivo de ajudar o próximo aí, beleza? Pessoal, fiquem todos com Deus aí, que Deus sempre nos abençoe, nos proteja, né, e pra você que tá aí assistindo pela primeira vez aí, ó, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha com outras pessoas, pra gente poder alcançar esse objetivo, de poder monetizar o canal e ajudar outras pessoas aí, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aí.